Oi gente! No vídeo de hoje eu trouxe 10 dicas pra youtubers iniciantes ou pra youtubers no geral, né? Mas é pra quem tá pensando em criar um canal, pra quem tem vontade de ser youtuber. O youtube tá crescendo muito. Uns anos atrás a gente nunca imaginou que o youtube seria tudo isso que é hoje. E cada dia que passa surgem mais youtubers novos, mais pessoas criando conteúdo pro youtube. Então o youtube meio que virou a nossa nova tv. E eu sei que ser youtuber se tornou o sonho de muita gente. Antigamente as crianças falavam assim, ai quando eu crescer eu quero ser médico, bombeiro, não sei o que. Então ser youtuber se tornou o sonho e o hobby de muita gente. E muitos de vocês aí que me acompanham me pediram em comentários nas redes sociais, aqui no youtube mesmo também. Pra eu gravar esse vídeo dando dicas. E lembrando que eu não sei de tudo, né? Isso é óbvio. Mas eu vou compartilhar pra vocês algumas coisas que eu fui aprendendo com o tempo. Que são fundamentais e que eu acho que fazem toda a diferença. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, já clica aqui em gostei, já se inscreve aqui no canal. Pra vocês acompanharem mais vídeos. Então chega de enrola e bora pras dicas. 1. Qual a finalidade do seu canal? A primeira coisa que você tem que pensar quando você vai criar um canal. É o que você quer passar pras pessoas. Qual que vai ser a finalidade mesmo do seu canal. Porque quando você grava assim, só por gravar, parece que você tá gravando pro seu próprio ego. Então para pra pensar o que você pode acrescentar na vida das pessoas. O que você quer levar pra vida das pessoas, sabe? Seja uma mensagem de autoestima ou até mesmo um vídeo de entretenimento. Mas tenta pensar o que eu vou levar pras pessoas, sabe? Qual que vai ser a finalidade do meu canal. 2. Nunca pense só no dinheiro. Muita gente pensa assim, nossa, o youtube dá muito dinheiro, meu Deus, nossa. Mas não é bem assim. E não só por isso, mas porque quando você faz algo só pensando no dinheiro, a chance daquilo dar certo é muito pequena. Porque você não vai sentir prazer fazendo aquilo. Você vai simplesmente pensar no material, no dinheiro, no que vai vir depois. E aí o que você tá fazendo no momento não vai fazer sentido nenhum pra você. Então se você tá querendo começar no youtube simplesmente por dinheiro, pare e repense. Porque muitos dos youtubers que começaram muitos anos atrás, começaram sem pensar no dinheiro. Eu mesmo, quando eu comecei a gravar vídeo, eu nem pensava nisso, nem imaginava que um dia eu conseguiria, né? A gente na época não entendia muito dessas coisas. Mas fica aí a dica pra vocês. Tudo na vida que a gente vai pensando só no dinheiro, a chance de dar certo é muito pequena. Então pense realmente que você tem que gostar daquilo que você tá fazendo. Não daquilo que você vai ter de retorno. A dica número 3 é não pense simplesmente em marcas e patrocínios. Que meio que complementa a dica número 2. Eu já vi muitos comentários de gente falando tipo assim, ai, eu criei um canal no youtube, mas eu não consigo parceria com nenhuma marca. Gente, quando eu comecei eu também nem pensava nisso. Nunca imaginei que um dia eu ia ter marcas que eu gosto trabalhando junto comigo. Então se você ficar focada simplesmente nisso, tipo, ai, eu vou criar um blog, eu vou criar um canal só pra eu ter parceria. A mesma coisa da dica anterior, a chance de dar certo é muito pequena. Porque você não vai tá focada no que você vai tá fazendo. E claro que é muito bom você ter marcas junto com você. Marcas que você gosta, marcas que te ajudam, que te inspiram. Mas eu acho que isso é uma coisa que acontece naturalmente, que vai fluindo. A marca vai olhar pra você pelo seu conteúdo, pelo que você é, pelo que você tá produzindo. Não simplesmente porque você tá doido procurando a marca pra te patrocinar, sabe? Então fiquem tranquilas, tudo vai acontecendo aos poucos. E isso é muito real. 4. Valorize cada inscrito e não foque só em números. Quando você tá muito preocupado, tipo assim, nossa, a minha meta é tantos inscritos, parece que o negócio não anda. Então assim, desencana, sabe? Eu acho que você tem que dar valor nos seus 10 inscritos, nos 100 inscritos, nos 500 inscritos, nos mil. Até você chegar a um milhão, sabe? Porque se você não der valor pras coisas pequenas, quando as coisas grandes chegarem, o seu milhão chegar, os seus 2 milhões chegarem, você também não vai dar valor. Então não se preocupe em grandes números. Dê valor pros seus inscritos que você tem, sabe? Agora, eu lembro dos meus 100 seguidores no blog, gente. Eu achava o máximo. Eu lembro de quando a fanpage foi chegando às mil curtidas, sabe? Então dê valor a cada degrau que você vai subindo, sabe? Porque isso faz toda a diferença. E não se preocupem também. 5. Entender que todo canal começa do zero. Essa dica também complementa a dica anterior. É que todo mundo esquece que, sei lá, que a Tassiella Alcoleia também teve 100 inscritos, sabe? A gente vê o milhão aí dos youtubers maiores e pensa que, nossa, eles chegaram ali pra não piscar de olhos, assim. É a mesma coisa que eu falei. A gente tem que ir subindo cada degrau. Tudo começa do zero. Então não queira almejar as coisas grandes do nada, sem passar pelas coisas pequenas. 6. Crie um conteúdo legal e original. Tenta não ficar muito focada naquilo que dá visualização, naquilo que as pessoas vão clicar mais fácil. Lógico que é bom você estar atenta àquilo que tá mais em alta, né? O que as pessoas estão gostando mais de assistir. Mas você tem que ser autêntica. Você tem que fazer a diferença. Eu acho que isso é o que mais importa. Quando você é autêntico, quando você tem ideias novas e diferentes, isso chama muito mais atenção do que simplesmente aquele tema que tá bombando só porque todo mundo tá fazendo. Coloque a sua personalidade, a sua originalidade. 7. Você não precisa do melhor equipamento do mundo. Não mesmo, gente. Com o que você tem, você pode fazer um bom conteúdo. Eu acho que tudo depende da sua dedicação. Eu acho que você tem que fazer as coisas com capricho, com cuidado, que tudo fica bonito no final, sabe? Já teve vídeo que eu gravei com luminária, aquelas luminárias de escritório e com celular. Ou até mesmo usando a luz natural que vem da janela. Você não precisa pensar, nossa, só porque eu não tenho uma câmera, eu não vou poder ser youtuber. Lógico que não, gente. Eu acho que equipamento é o de menos. O que importa é a sua criatividade. Com o pouco que você tem, você pode fazer muita coisa. Então, sejam criativas. 8. Valorize outros canais. Eu lembro que quando eu comecei o meu blog, eu gostava muito de ler outros blogs que também eram pequenos. Pra eu poder me inspirar e também criar vínculos ali, sabe? Então, eu ia lá, li os conteúdos, deixava um comentário. E lógico que não é nada de, tipo, segue, siga de volta. Não, gente. Não façam isso. Isso não vai te gerar um público fiel de verdade. Então, o que eu falo pra vocês é conheçam outros canais, criem um vínculo. Mas tudo de forma que você realmente conheça o conteúdo deles e leve eles a querer conhecer o seu conteúdo. 9. Tenha uma identidade visual. Eu acho que faz toda a diferença você ter a sua marca, sabe? Quando você for fazer os seus vídeos, não fala assim de, tipo, ai, ter o melhor cenário do mundo. Não, mas, tipo, tenta sempre colocar coisas que sejam a sua cara. E até mesmo na hora de você fazer as miniaturas dos seus vídeos e também fazer a capa lá do seu canal do YouTube, tenta colocar mais ou menos sempre nas mesmas cores, as cores que você gosta. Tudo aquilo tem que remeter ao seu estilo, a quem você é. É pra quando as pessoas baterem o olho ali, elas já vão lembrar de você, já vão saber quem você é. 10. Seja você mesma. Gente, parece muito clichê falar isso, mas é a mais pura verdade. Porque se eu for parar pra pensar, não tem ninguém no mundo igual a você. Então, se você for original naquilo que você for fazer, você vai fazer a diferença. Porque, sério, aquilo que você é, a sua essência, o seu estilo, as coisas que você gosta, não tem ninguém igual, sabe? Seu jeito de falar. Quando você for gravar, não precisa ficar querendo ser alguém que você não é, sabe? Tenta colocar a sua personalidade, tenta colocar o seu jeito, que as pessoas vão ver que você é diferente, sabe? Vão enxergar a sua originalidade ali. Então, tudo que você for fazer, tenta ser você mesma, porque vai fluir espontaneamente, vai sair naturalmente. Lógico que, né, gente? Eu não sou, tipo, Oi, gente! Nossa! O tempo todo. Também não é assim, né, Letícia? Ela tá ali assim. Mas você tem que fazer com que tudo seja a sua cara, sabe? O seu canal tem que ser a sua cara. Então, seja você mesma, faz aquilo que você realmente gosta e que vai ser algo que vai te fazer bem, sabe? Enquanto você tá fazendo. E foram essas as dicas, eu espero que vocês tenham gostado. Enquanto eu escrevi as dicas e anotava, eu fui pensando com muito carinho, pensando realmente como se fosse eu que tivesse assistido esse vídeo, sabe? O que que eu iria gostar de ouvir, o que que eu iria ter dúvida. E, realmente, eu passei pra vocês o que eu acho que é mais importante. Se vocês quiserem, eu posso gravar mais vídeos assim, algumas práticas mesmo, algumas coisas mais técnicas de YouTube. Eu não sei muita coisa, eu não sei que tipo de dica eu poderia trazer pra vocês. Mas se vocês gostam, cliquem muito em gostei e me contem aqui nos comentários. E me acompanhem nas redes sociais. Um beijo, muito obrigada por tudo e tchau!